E o governo municipal iniciou a distribuição dos carnês do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Assim como ocorreu em anos anteriores, o contribuinte terá direito a desconto para pagamento à vista em cota única e também poderá optar pelo parcelamento em até oito meses, de maio a dezembro deste ano. Confira a escala de pagamentos e saiba quais são as novidades deste ano. Os valores podem ser pagos em cota única com 10% de desconto ou dividido em até oito vezes. O primeiro vencimento será em 21 de maio próximo. Caso o carnê não chegue até essa data, é necessário se dirigir ao departamento de arrecadação na sede da Prefeitura na Vila Paiva. Sim, a distribuição começou a partir do dia 1º de abril, com previsão de entrega de todos os carnês do município até o dia 30 de abril agora. Solicitamos ao contribuinte que não receber esse carnê, entrar em contato com o departamento de arrecadação aqui na Prefeitura ou através do e-mail arrecadação, arrecadacão, arroba varginha.umg.gov.br. E a partir de que data o contribuinte já deve ficar atento se ele não receber o documento? Então, o primeiro vencimento é a partir de 21 de maio. Provavelmente, se até o dia 10 de maio, se esse contribuinte não receber o ex-carnê, ele já deverá procurar no nosso departamento aqui na Prefeitura. Se passar da data, já vai e tem a cobrança de multa também, não é? Exatamente. Depois do dia 21, 22, 23 e 24 de maio, que são os vencimentos da parcela única ou da parcela 1, terá acréscimo de multa e juros. Agora, é um imposto importante para a cidade? Com certeza. Através dessa arrecadação, a gente pode estar investindo nas melhorias de asfalto, na saúde, na educação e demais serviços municipais que a Prefeitura presta aos contribuintes. Agora, além do e-mail, existe um número telefônico que o cidadão pode também buscar as informações? Sim. A gente tem o número do departamento aqui, que é o 3222-9250. Outras informações sobre o IPDU podem ser obtidas no departamento de arrecadação na sede da Prefeitura de Varginha, a rua Júlio Paulo Marceline, número 50, no bairro Vila Paiva. O contato também pode ser feito pelos telefones que aparecem na sua tela.